Sucesso desportivo, massa adepta e mediatismo são os principais marcos que distinguem Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, como os principais clubes do futebol português. Estes três grandes possuem entre si uma rivalidade intensa, que se estende a todas as modalidades desportivas. Culturalmente, a troca de jogadores entre estes três clubes não é nada habitual, como por exemplo em Itália, onde acontece recorrentemente entre equipas da Série A. Em Portugal, acontece o contrário, com os clubes quando vendem os seus atletas a incluírem cláusulas que impedem o regresso a ambos os rivais, pelo menos num futuro próximo. Neste vídeo, o MTL vai te levar a conhecer todos os jogadores que já representaram os três grandes em Portugal e no final ainda vais ter um pequeno bónus com os treinadores que também já passaram pelos três grandes. É conteúdo muito apelativo, mas primeiro deixa o teu like, subscreve o canal e ativa as notificações para ficares a par de todas as novidades. Agora sim, vamos então conhecer estes protagonistas, ou por outras palavras, os jogadores que jogaram nos três grandes, Sporting, Porto e Benfica. Vamos começar pelo último atleta a atingir este feito, Miguel Lopes. O lateral direito que está atualmente ao serviço do Kayseri Sport foi o último jogador a alcançar este marco de jogar pelos três grandes de Portugal, embora uma pequena nuance na sua passagem pelos encarnados, uma vez que nunca atuou na equipa principal. Foi lá mesmo que começou a sua carreira, na equipa B, no ano de 2005, embora nunca tenha conseguido convencer os técnicos a dar-lhe oportunidade na equipa principal. Talvez por esse facto, e à procura de minutos, transfere-se para o operário dos Açores e Rio Ave, antes de assinar com o Porto, em 2009. Assinou por quatro anos e começou logo a disputa pela lateral direita com o Fuchile. Três anos de dragão, com dois empréstimos intercalados ao Betis e ao Braga, valeram-lhe a conquista de um campeonato, uma taça e três supertaças pelos azuis e brancos. Segue-se, pois, a passagem pelo Sporting, também com empréstimos metidos ao barulho, com o Leão, Granada e a Kayseri Sport. Nesta etapa da sua carreira ao serviço dos Leões, conquistou apenas uma taça de Portugal. Atualmente oferece os seus serviços ao clube turco do Akizar, depois de um empréstimo que se desenrolou no negócio definitivo. No país crescente, Miguel Lopes conquistou uma taça turca em 2018. Segundo jogador a apresentar é Manish. Ainda no último mês falei dele quando fiz o vídeo sobre o Ons de Portugal na final do Euro, o qual já tem mais de 100 mil visualizações. Quero-vos agradecer pela confiança no meu trabalho. Mas voltando ao senhor do pontapé canhão, Manish passou de dispensado do Benfica a elemento fulcral no meio-campo azul e branco durante a épica saga de José Mourinho no ULEM do Futebol Clube do Porto. Depois de passagens no estrangeiro ao serviço do Dinamo de Moscovo, do Chelsea, Atlético de Madrid, Inter e Colónia, regressou a Portugal ao seu clube do coração, o Sporting Clube de Portugal. É nessa mesma época de 2010-2011 que Manish opta por pendurar as botas. Terceiro jogador desta lista, Derley. Tal como o seu compatriota Manish ganhou uma taça UEFA e uma Liga dos Campeões entre 2002 e 2005 no Futebol Clube do Porto, e uma grande nota é que Derley é o único estrangeiro que representou os três grandes em Portugal. Da Invicta partiu para a Rússia com muitos colegas que o vestiam de azul e branco até regressar de novo a Portugal época e meia depois, mas desta feita para representar o Benfica. Não deixou saudade na luz, apontando apenas um golo. Na janela de transferências seguinte, o Ninja muda-se para Alvalade, onde ainda esteve duas épocas e conquistou uma taça de Portugal e duas supertaças. Em quarto lugar, Emílio Peix. Formado no Sporting, Peix ficou sete anos em Alvalade, de 1990 a 1997, com uma curta passagem de meia temporada pelos andaluzes do Sevilha durante a sua quinta época. Pelos leões, conquistou uma taça de Portugal e uma supertaça candida de Oliveira. Sai para o Futebol Clube do Porto, onde viria a estar durante quatro anos e apesar de não ser um titular indiscutível, ainda fez 56 jogos pelos dragões, o que lhe valeu ainda a arrecadar duas ligas, duas taças e uma supertaça para o seu palmarés. Já na fase final da sua carreira, acabaria por passar apenas uma temporada no Benfica, à Alverca e por fim no Leiria, onde acabou a sua carreira por empréstimo dos encarnados. Sexto jogador a apresentar, Paulo Futre. Colega habitual de Fernando Mendes nos painéis desportivos da CMTV e claramente o nome mais sonante a jogar pelos três grandes. Futre, antes de se afirmar na sua plenitude como um dos melhores jogadores portugueses de sempre, cumpriu a sua formação e estreia como profissional pelos leões em 1983. Um ano depois, troca o Sporting pelo Futebol Clube do Porto, antes de rumar ao Atlético de Madrid, em 1987. É lá que consegue viver três temporadas gloriosas, onde vence uma Liga dos Campeões, dois campeonatos espanhóis e duas supertaças espanholas. Passa então quatro épocas e meia como Colchonero, regressando depois a Portugal para realizar uma temporada ao serviço do Benfica. É lá que acrescenta mais um título ao seu palmarés, uma taça de Portugal. Este contrato com os encarnados seria a sua última aparição em relevados portugueses, uma vez que jogou por diversos clubes estrangeiros até se reformar. Vamos ao sétimo atleta desta lista, que é Romeu. Rumamos ao ano de 1972, época em que Romeu se estreou em Guimarães e seria lá que ficaria nos seus primeiros quatro anos como sénior. E é em 1975-76 que se muda para Lisboa com o objetivo de servir o Benfica. Individualmente não se consegue impor nos encarnados, o que se traduz em apenas 16 presenças durante época e meia. Contudo, a nível coletivo é nessa altura que arrecada os seus únicos campeonatos portugueses no currículo. Em virtude desta dificuldade em assumir-se regressa à cidade de Berço, são mais duas temporadas ao serviço dos conquistadores, antes de ser levado pelo Porto para a Invicta, decorria o ano de 1979. Mais três anos de dragão ao peito, tendo vencido uma supertaça, antes de voltar para a capital, desta vez para o Sporting Clube de Portugal. São três anos em Alvalade, mas sem registro de qualquer conquista. É depois reencaminhado na fase final da sua carreira para o Salgueiros e a Mora, onde viria a deixar as quatro linhas. Oitavo atleta, Eurico Gomes. Nome desconhecido para a maioria de nós, Eurico Gomes foi o único jogador que venceu um campeonato nacional ao serviço de cada um dos três grandes portugueses. Formou-se no Benfica e foi aí que iniciou o seu trajeto como profissional. São três anos de vermelho e branco sobre o seu tronco, onde arrecada duas medalhas de vencedor do campeonato nacional. Em 79, seis anos depois, muda de emblema sem mudar de cidade. Assinando-te pelo Sporting Clube de Portugal. O central, que ficou durante três anos ao serviço dos Leões, foi campeão nacional por mais duas ocasiões e venceu uma taça de Portugal antes de se mudar para a região nortanha do nosso país. Teve uma carreira repleta de sucessos e nas Antas não foi diferente. Foram mais dois campeonatos, mais uma taça e duas supertaças para o seu palmarés na cidade invicta. As últimas duas temporadas seriam passadas ao serviço do Vitória de Setúbal. O último jogador desta lista, Carlos Alhinho. Foi ele o primeiro jogador de sempre a atuar pelos três grandes. Alhinho foi o primeiro atleta a conseguir este feito notável. Contudo, em Portugal estreou-se pela mão do clássico emblema da Académica de Coimbra. Estamos no ano de 1968 e já depois de quatro anos ao serviço dos estudantes, Alhinho muda-se para a capital a fim de começar a jogar de verde e branco. Ganhou um título por cada ano passado nos Leões e depois segue para o Betis. Contudo, a passagem pela Andaluzia correu mal, nem teve hipótese de se estrear. Depois disso, regressa então para Portugal, ainda nesse mesmo ano, mas desta vez parou o Futebol Clube do Porto, onde ficaria apenas por meia época. O central cabo-verdeano, que entretanto já faleceu, viria a assinar logo na época seguindo pelos encarnados, onde teve bastante sucesso com a conquista de duas ligas, duas taças e uma supertaça em três diferentes estadias. Isto porque foi emprestado duas vezes para um estrangeiro, antes de seguir para o portimonense e acabar a sua carreira no Farense. Contudo, não é só dentro das quatro linhas que tivemos figuras a representar os três grandes no futebol português. O nome de Autoglória é sinónimo de grandeza no futebol português e brasileiro. Começou a sua carreira sempre ligado a emblemas de origem portuguesa no Brasil, Vasco da Gama e portuguesa de desportos. Foi também o primeiro a passar pelos três grandes em Portugal como treinador e também conquistou outro feito notável, sendo o primeiro técnico a enfrentar a seleção do seu país natal, o que aconteceu no Mundial de 66 quando treinava a seleção de Portugal e enfrentou o Brasil. Os outros técnicos que também conquistaram a proeza de treinar Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto foram o treinador chileno Fernando Riera e os portugueses Fernando Santos, atualmente selecionador nacional e o professor Jesualdo Ferreira, atualmente treinador do Boa Vista. Campeões, estão apresentados os jogadores e treinadores que já vestiram todas as cores dos principais emblemas portugueses. Já conhecias as histórias destes atletas? Partilha a tua opinião connosco aqui embaixo. Eu conto contigo. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio.